Dos miúdos aos graúdos, todas as terças e sextas-feiras, os atletas das equipas de rugby do Sport Clube do Porto juntam-se para treinar no Parque da Cidade. Só na formação, o clube tem mais de 160 atletas federados. Uma organização com história, valores e muitas amizades. Quem são os teus amigos aqui? O rugby surgiu no Sport Clube pela primeira vez faz quase um século. Entretanto, desapareceu, mas foi reativado há cerca de 10 anos. O Sport Clube assume-se como a maior escola de formação do Norte. Neste momento, dedica maioritariamente a sua atividade à formação, sempre com olhos postos no futuro. Há uns 3 anos, 3, 4 anos para cá, começámos a assistir a um encher no fundo desta pirâmide dos nossos atletas ou aqui no nosso clube e começámos a perceber que começávamos a ter algum capital. E então há 2 anos criámos a equipa sénior e a percebermos que também preenchendo esse escalão acabámos por ter todos os escalões preenchidos. E então começámos a adotar uma estratégia de alimentar com competências e em número de atletas os escalões de base com o objetivo de em 2, 3 anos começámos a ter pela primeira vez os atletas formados dentro do clube a fazerem parte da nossa equipa sénior. As redes sociais também têm sido uma aposta do clube e os próprios atletas contribuem para isso. O esporte do rugby tem atletas neste momento que nos ajudam na parte das redes. Portanto, a rede social, estamos a abrir as redes sociais de forma a que possamos chamar mais gente para o clube quer camadas mais jovens, quer as camadas mais de competição. E tem trazido realmente mais gente ao clube, maior visibilidade quer em Portugal, quer lá fora. O esforço e a dedicação evidenciados todos os fins de semana dentro do relevado começam muito antes de lá entrar. O Sport Rugby é um clube que valoriza a entreajuda, onde os de cima auxiliam quem vem de baixo. Todos os treinadores são atletas do clube, são atletas dos séniores, masculinos e femininos. E estamos neste momento a pôr as camadas mais jovens, nas camadas mais jovens, treinadores que vão ajudar, que vêm dos sub-16 ou dos sub-18, que vão tirar o curso de treinadores e vão ajudar os treinadores principais. Portanto, estamos a incluir os atletas na própria organização e estrutura do clube. Fiz o meu trabalho, o meu trabalho muito bom. E ali não desce e perdemos a bola. Mais de 90% dos treinadores do Sport Club do Porto são acreditados pela Federação Portuguesa de Rugby e 20% pela World Rugby. Começou também a professora de educação física, acaba por facilitar esse processo. E nós acabamos por fazer um planeamento de treino já com alguma experiência, porque também são professores de educação física, quase todos são, e isso facilita depois o processo de treino. Toda a experiência dos treinadores ajuda. E os valores incutidos são assimilados pelos atletas, independentemente da idade. Eu acho que muitas vezes as pessoas pensam do rugby, como já vimos muitas pessoas, uma porrada. Mas não, eu acho que o rugby até é um dos esportes com mais valores, onde fazemos mais amigos, muitos amigos. E o espírito que nós temos cá dentro, de família, é o mais importante. E nós recebemos todas as pessoas com a máxima amizade e juntam-se sempre à família. Até os mais pequeninos levam o desporto muito a sério. As placagens, por exemplo, são uma estratégia que a pequena Rita considera viável. Se fizemos placagens depois, depois a outra equipa vai lá buscar. Se a outra equipa vai lá buscar, depois com mais placagens, cada vez mais difícil o jogo e cada vez mais difícil, mais divertido. Mas nem todas as crianças se inscrevem no rugby para serem profissionais. Há espaço para todos, mesmo para os que pintam outros objetivos. Estavas-me a dizer que queres ser pintor. Não te veres como jogador de rugby no futuro profissional? Não. Estás aqui só para te divertir com os amigos? E para aprender o que não consigo fazer bem. Para os atletas de formação, os finais de tarde de terça e sexta-feira são sem dúvida momentos de libertação e alegria. Mesmo os que não podem treinar, aparecem para ajudar os treinadores. Estou lesionado, fui no jogo de treino deste fim de semana, domingo, no sábado. E ia pela cara, levei-me a joelhada e agora estou assim. Eu vim porque estou aqui a mancar, a correr com as muletas para conseguir ajudar. Até porque só temos aqui uma treinadora que também está lesionada. E não vir para aqui, para mim, ficava em casa deprimido. Por isso, vir para aqui, para mim, é como vir para casa. Um, dois, três, fã!